Eu chamo-me Ricardo Campos, sou de Monção e sou artista plástico. Os verdes minhotos são possivelmente diferentes dos verdes de outros lugares. E, portanto, isso é uma das características que se calhar nos diferencia. A nossa identidade minhota está ligada à questão das pessoas, obviamente, e à questão da paisagem, do natural, do edificado, de todo um conjunto de fatores que criam essa identidade. Através da forma como me manifesto artisticamente, gosto de pisar o risco, obviamente. Mas também gosto de perceber os contextos e, no contexto desta residência, eu acho que, segundo o meu ponto de vista, era fundamental chegar também à questão do entendimento popular. Ou seja, eu não queria apresentar aqui uma linguagem extremamente inacessível, muito pelo contrário. Eu parti da própria ideia daquilo que é a tradição azulejar portuguesa, A parte de cima da estrutura, praticamente, está com a cor mais usada desde o período barroco em Portugal. E, à medida que vai descendo, isso vai se transformando numa linha mais depurada, mais simples, mais sintetizada. Tendemos trazer um bocadinho a arte a um contexto da baixa densidade e, em particular, aqui no caso de Ponto Lima, esta congregação em volta da mesa dos quatro abatos, que é um projeto muito mais abrangeiro, que também encaixa muito bem naquilo que é a filosofia do projeto. A Ponto Lima fez-nos a proposta aqui da mesa dos quatro abatos e também era um pressuposto do projeto valorizar artistas do Minho, não do próprio município, mas colocá-los em integrância. Não são todos do Minho, mas são a maioria, para também distribuir esta riqueza pelo nosso território, pelos artistas do nosso território, incentivando também os artistas a fixarem-se. A manutenção da tradição da mesa dos quatro abatos, que é um projeto tão singular, é um momento tão singular na vivência destas freguesias, que efetivamente, muito possivelmente, se faria numa grande parte do nosso território português e que se foi perdendo ao longo dos tempos, mas aqui se manteve viva e bem viva. E, por isso, novamente, volto a agradecer aqui aos seus presidentes Juntas, porque fazem questão de todos os anos. e todo o trabalho deve ser dignificado com a presença da população e com a valorização daquilo que é o trabalho que eles fazem em prol das suas freguesias.